Olá, tu quer que eu fique controlando ali as pessoas que entrarem e admitir? Ou tu vai estar fazendo? Pode fazer. Eu tirei a sala de espera, Fábio. Ah tá, beleza. Eu vou compartilhar com vocês o link aqui do YouTube. Quem quiser compartilhar nas suas redes, fique à vontade. Obrigado. 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 Matheus. Oi pessoal, boa noite. Eu sou o Alan, aqui do grupo de usuários de Data Science, o Goodies, da Sucesso. vou mediar o evento hoje com o nosso palestrante Alexandre. Eu tô vendo aqui que tem mais pessoas entrando na nossa sala. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então tá, vamos dar início ao nosso evento. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma apresentação da Sucesso, a entidade no qual o nosso grupo faz parte. Eu vou passar um vídeo para vocês que apresenta melhor a entidade. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, esse foi o vídeo de apresentação da Sucesso, a entidade no qual o nosso grupo faz parte, nosso grupo de usuários de Data Science do Rio Grande do Sul, ou o GUDES. Vou fazer agora o compartilhamento da nossa apresentação. Então tá, hoje nós estamos no nosso quarto encontro. E esse é o nosso grupo, que é formado pelas pessoas de diversas empresas aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, vocês podem ver que tem o Alan, que sou eu, eu sou da Dell, tem a Beatriz, que é a nossa, também, membro de outro grupo, que é o grupo de Business Intelligence. Ela é consultora, nós temos o Daniel Avila, que é o Daniel Avila, que é a DBA, lá na Dell também, o Fábio, que é DBA também, na Dell. O Matheus Vieira, que é Advisor de IT Infrastructure, na empresa Dell. o Solano Campos, Data Engineering, no Instituto Eldorado e na HP, e o Tiago Souza também, DBA, lá na Dell. Esse é o grupo que é formado atualmente pelo Gudes. A Sucesso, como o vídeo apresentou agora há pouco, ela tem uma série de grupos, não só o Gudes, que é o grupo de usuários de Data Science, mas também nós temos grupos de outros assuntos, como vocês podem ver aqui nessa lista. Então, se vocês quiserem saber mais informações sobre a Sucesso, acessem o site da Sucesso, lá também tem o nosso site específico do nosso grupo com as nossas atividades e os nossos eventos. Aqui um breve, uma demonstração dos eventos que a gente fez até agora, nós estamos no quarto encontro, e aqui temos uma recordação de como foram os nossos dois primeiros eventos antes da pandemia, que eram encontros presenciais. A gente tinha uma audiência bem legal lá na PUC. Foi feito o primeiro encontro em setembro de 2019, depois em novembro de 2019 nós tivemos o segundo encontro, e neste ano nós tivemos o terceiro encontro, agora em abril. Qual vai ser a nossa agenda? Então, nós estamos agora na abertura, fazendo essa breve apresentação do que é o Gudes e a Sucesso. Em seguida nós teremos das sete e dez até as oito e dez a palestra com Alexandre de Trich, aplique inteligência artificial para ganhar valor. Uma baita palestra, esperamos que vocês gostem. E depois nós temos o encerramento, os agradecimentos e algumas informações finais. Aproveitamos também que, como o nosso evento é gratuito, a gente gostaria que vocês fizessem uma doação para o Educandário São João Batista. O Educandário São João Batista, para quem não conhece, ele é aqui em Porto Alegre, na zona sul de Porto Alegre, ele cuida de crianças com deficiência, isso e os seus familiares, e por conta da pandemia eles estão passando por uma dificuldade bem séria com relação às doações. As doações estão precárias, digamos assim. Então, vocês podem fazer doação de qualquer valor, sugerimos valores de cinco, dez, vinte reais, cinquenta reais. Nós estamos recebendo doações de diversos valores. Para fazer a doação, vocês precisam ter o PicPay instalado no celular de vocês, utilizando o QR Code que vocês veem na tela. E até o momento a gente agradece todos os que já fizeram as suas doações. Agradecemos de coração. Onde vocês podem encontrar o nosso grupo? Então, nós estamos espalhados nas mídias sociais, no Facebook, no LinkedIn, o nosso site também, e temos a newsletter, que vocês podem se cadastrar para receber nosso informativo mensal. O nosso informativo é bem interessante, nós temos notícias de data science, nós temos dicas de quais são os próximos eventos que vocês podem atender, também o que está rolando no nosso grupo, quais são as nossas atividades e quais são as nossas atividades futuras. Então, se inscrevam na nossa newsletter para ficarem informados dessas atividades. Ao término deste evento, vocês podem solicitar para sucesso o certificado de participação, e para solicitar esse certificado, vocês precisam enviar um e-mail para comunicação arroba sucesso rs.org.br. Então, vocês enviam o nome, o nome do evento e o certificado de participação, e vocês precisam também preencher o formulário de feedback, que a gente vai fornecer para vocês em seguida. Vocês precisam preencher o formulário de feedback, e com isso vocês podem solicitar o certificado de vocês. A gente faz uma conferência, se a pessoa que está solicitando o certificado, ela preencheu o formulário, que é praticamente a lista de presença, do evento respondendo o formulário de feedback. Estamos com a temporada de Call for Papers aberta, Então, se você gostaria de participar do Gudes palestrando, ser o nosso palestrante, você tem algum tema interessante sobre data science, inteligência artificial, machine learning, business intelligence, algo relacionado a data science, acessem o endereço aqui, ou o QR Code, e preencha o formulário, e submeta a proposta de vocês. Vai passar por uma avaliação prévia, e se estiver dentro da nossa proposta, da proposta do nosso grupo, a gente entra em contato com vocês, e a gente combina a data da apresentação de vocês. Aproveitem, é uma oportunidade interessante, uma visibilidade importante para a carreira de vocês, então preencham e submetam a proposta de vocês nesse endereço. E os feedbacks do evento estão disponíveis nesse formulário, podem escanear, eu dou um tempo a vocês, se vocês quiserem já escanear, ele é a lista de presença também do evento, para solicitar o certificado, já podem acessar e deixar previamente aberto no celular de vocês, ou nos dispositivos que vocês estiverem utilizando. As perguntas para o palestrante, como vocês podem interagir com o palestrante, vocês submetem as perguntas ou os comentários de vocês no chat aqui do Zoom, ou lá no YouTube, a gente também está transmitindo esse evento no YouTube, e nós temos mediadores do nosso grupo lá nesses chats, que vocês podem conversar com eles, submeter as perguntas, eles vão filtrar as perguntas que são relevantes para o tema apresentado, e a gente abre daí o microfone e a câmera para vocês poderem fazer as perguntas, para aquelas perguntas que forem selecionadas. Tá bom? Ok, então, sem mais delongas, vamos dar início à palestra. Vou pedir para o Alexandre abrir a sua câmera e começar o compartilhamento da sua apresentação. Olá, Alexandre, tudo bem? Tudo, estão me ouvindo? Estou, estou te ouvindo de boas. Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Alexandre, o aceite do nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. O tema que você vai nos apresentar é Aplique Inteligência Artificial para Ganhar Valor. A gente está bem entusiasmado em ouvir sobre esse tema. E agora o espaço é seu. Fique à vontade para a sua apresentação. E você vai ter 50 minutos para a apresentação e depois abrimos 10 minutos para perguntas e respostas. Ok? Muito obrigado mais uma vez e uma ótima apresentação. Até mais. Legal, obrigado aí. Em primeiro lugar aí ao grupo de usuários de Data Science pelo convite. É um prazer imenso poder estar conversando com vocês aqui. Para quem não conhece essa torre aqui, no fundo, é a Cientower. Eu estou falando diretamente de Toronto, onde eu estou passando uma temporada de estudos em Inteligência Artificial. Então, é muito prazer que eu possa estar compartilhando também. Agradeço ao Sucesso, que é quem congrega todos esses grupos de usuários. Eu, quando passei um período aí, há 4, 5 anos atrás, em Porto Alegre, eu acabei dando palestras a Sucesso. Os temas eram outros, não eram ainda. Machine Learning, Inteligência Artificial. E a todos os demais. Fábio aí, que já trabalhamos juntos, né, Fábio? É o que fez o convite direto. Então, espero que a gente possa aí ter um momento aí de troca de ideias bacana. Eu vou contar uma história pra vocês, em questão de 45, 50 minutos, e depois eu abro pra gente poder tirar algumas dúvidas também, a respeito desse tema que ainda chama muita atenção, e diria que estamos só no início ainda. Vai chamar muita atenção. Mas vai chegar uma hora que vai ser normal isso, e a gente não vai mais chamar tanto isso, quem sabe, de Inteligência Artificial, e sim de soluções que já vão estar resolvendo e nos ajudando. Só pra vocês terem uma ideia, Apply Artificial Intelligence to Get Value foi um curso que eu elaborei durante um break agora que eu tive nos períodos de estudos aqui em Toronto, por causa do coronavírus, dentro de casa. Então, eu preparei isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês um extrato de um curso que está disponível no YouTube, no meu canal no YouTube, o canal se chama Alexandre Getrich. Vocês podem ver lá, e tudo que nós vamos conversar aqui, tem bem mais detalhes lá em vários vídeos, também lá. Aqui vocês vão ter a oportunidade de escutar em português. Lá está em inglês, porque eu também tenho que praticar, e preciso, isso também é uma missão minha aqui, estar aqui e poder também evoluir, desenvolver o meu inglês. Mas nada que vocês não possam entender, a gente não possa falar aqui. Tá bom? Então, começando, né? A grande pergunta, eu acho que muita gente se faz, é o que exatamente é AI, inteligência artificial, esse termo aí que já nos últimos, praticamente essa última década vem se falando muito, crescente e ascensão. O que é AI? Se a gente olhar, cada um vai ter quase que uma resposta diferente, né? Aqui estão vários conceitos, seja botar no Google lá, Artificial Intelligence Definition, sai que sistemas de computador que realizam tasks, que tentam emular a inteligência humana, enfim. Gosto de uma definição aqui da McKinsey, que na verdade são máquinas que tentam performar, fazer as mesmas funções cognitivas que nós humanos temos, de perceber, de raciocinar, de aprender, de resolver problemas, né? Como você dá essa capacidade que nós somos muito bons, né? Como humanos, jogar isso dentro das máquinas dos computadores. Então, isso tudo é o que trouxe. Para facilitar e para trazer todo mundo numa mesma conversa, eu decidi criar a minha própria função de como explicar isso. E eu chamo ela de AI to Velho, você já pode ter percebido que AI to Velho é justamente AI, Aplique AI para ganhar Get Velho, para atingir o valor. Então, eu uso uma própria função, já que matemática e funções nesse mundo de inteligência artificial são fundamentais. E o que se compõe essa função? Tudo parte, gente, de uma situação que pode ser um problema, que pode ser uma oportunidade, ou que pode ser simplesmente uma curiosidade, quer dizer, algum desafio que eu queira resolver. Quer dizer, tem que ser algo que eu possa, de fato, encontrar e buscar uma possível solução. De novo, não precisa ser um problema, pode ser uma oportunidade ou mesmo uma curiosidade. E o que a gente quer é atingir um valor em cima disso. E de valor depende de cada um. Eu tenho falado muito mais diretamente para as pessoas, e menos para empresas nesse meu período. Eu não fiz o comentário, mas só um parênteses, eu trabalhei muitos anos na IBM, e antes de um ano atrás, exatamente nessa mesma data, um ano atrás, eu saí da IBM, justamente para botar em prática esse meu projeto de poder enriquecer meus estudos aqui em Toronto. Então, estou quase há nove meses aqui. Mas justamente desde então eu tenho falado muito mais com as pessoas que, na verdade, compõem as empresas, mas para que elas identifiquem qual é o valor para elas, é ajudar a própria empresa, é trazer o valor pessoal ou não. Enfim, mas basicamente parte-se de uma situação para tentar se atingir um valor. E no momento de hoje, quer dizer, que a gente vive, isso tudo é em cima de dados, dessa quantidade enorme de informações que a gente tem. Nós estamos aqui em um grupo de data science, é uma palavra data, dados, com certeza faz parte. Então, você aplica o que é a tecnologia, que é a AI, em cima de uma situação, de uma oportunidade de um problema, está se utilizando de dados, certo? Para encontrar o valor. Poderia ser, já que é uma função, poderia ser simplesmente um igual aqui. Só que a realidade não é bem essa, por isso que eu preferi usar uma seta. E a seta representa inibidores ou mesmo alavancadores, né? Coisas que facilitam ou inibem você atingir o valor, e a gente vai discutir isso. Então, essa é a função AI to Velho, é aplicar AI em cima de uma situação, utilizando dados para encontrar valores. Você tem aí alavancadores, facilitadores, ou inibidores que podem reduzir, ou aumentar e acelerar o seu valor. Agora, por que eu preciso de AI, né? Por que a gente não continua resolvendo os problemas com nós humanos, né? Pessoas, por que eu preciso dessa palavrinha, essa tecnologia na frente, né? E não uso simplesmente pessoas para trabalhar os dados, em cima de situações, de negócios, para atingir o valor, certo? Principalmente porque os dados vêm crescendo a cada vez mais, e é humanamente impossível a gente lidar com os dados nesse mundo digital que a gente vive hoje, certo? Nós estamos falando de Big Data, né? Diariamente, quantos dados a gente não está gerando? Cada um de nós, cada um de vocês, né? Com fotos que estão postando nas mídias sociais, mesmo as empresas com câmaras, com logs de chamadas de call center, tudo isso são dados. Então, é impossível nós, humanos, lidarmos com tudo isso. A nossa memória continua sendo a mesma, a nossa capacidade de correlacionar informações continua mais ou menos a mesma. Eu não consigo, como humano, resolver esse problema de Big Data, certo? Agora, por que não continuar usando programação tradicional ou mesmo ferramentas analíticas mais tradicionais, né? Que estão instaladas nas empresas e vão continuar e vão resolver muitos dos problemas, certo? Porque essas aplicações, muitas vezes, elas são boas para lidar com números e somente números, né? Inputs que sejam facilmente somados, diminuídos, calculados, mas muito difícil você lidar quando a informação não é número. E quando é texto? E aí, claro que, um pouco mais a fundo, você sabe que no final o texto é convertido em números, tá? Mas lidar com texto, lidar com imagens, tá? Lidar com voz, com sons e lidar com vídeos são coisas que um programador tradicional sabe que ele não escreve um programa com if, dance e movies e comparações e consegue entender o que tem numa imagem ou extrair valor, conteúdo de um vídeo. Então, o fato é que não dá a programação tradicional ou mesmo a analítica tradicional só em cima de informações numéricas ou categóricas simples extrai valor. Então, eu preciso realmente de alguma coisa a mais. Então, a gente sabe que, ok, programação tradicional é muito bom para big data, é claro, em volumes, né? computadores, estamos aí patrocinados aí pela Dell que fabrica, que sabe, pode fazer ambientes em cluster que lidam com grandes volumes de dados, tá? Mas programação tradicional trabalha muito com números. E nós, humanos, somos excelentes para extrair valor de small data, né? Eu leio um texto, eu consigo fazer um sumário, eu vejo uma foto, eu consigo identificar quem está na foto, se é uma celebridade ou não, fácil. Eu não precisei de milhões de dados para ser treinado nisso. O fato é que o mundo hoje, ele é um mundo de big data, né? Com tudo que é variabilidade diferente de informações, quer dizer, em formatos, em volumes, em veracidades, em coisas diferentes. Então, é difícil eu, com as ferramentas, os tools que eu tenho hoje, poder resolver esse problema. E aí que entra AI. Então, AI vem para nos ajudar justamente a extrair valor de dados não estruturados, né? Como imagens, fotos, textos, sons, em grandes volumes, tá? Coisas que nós, humanos, não conseguimos e a programação tradicional também não. Só que tem um problema também, tá? Sejamos muito claros. Eu resolvo uma função dessa, eu tenho uma situação, eu tenho dados e gero valor. Só que aí eu tenho uma segunda situação, eu preciso de outros dados, outro valor, eu preciso resolver um novo sistema, eu preciso criar. A AI, a tecnologia que a gente tem hoje, a gente diz que ela não é necessariamente genérica, eu não aplico ela para várias coisas. Eu vou ter que ir construindo vários sistemas para cada uma das situações, dos problemas que eu tenho para resolver, usando dados diferentes, certo? Então, esse é o desafio que a gente tem com a tecnologia de inteligência artificial, hoje, que a gente tem disponível hoje, certo? E é por isso que a gente diz que essa tecnologia de inteligência artificial que a gente aplica hoje, ela é uma tecnologia estreita, restrita, tá? A problemas específicos. Só que muito poderosa. Uma vez treinado um sistema, né? Vocês sabem que eu uso essa palavra muito, treinar, tá? Porque você não constrói, muitas vezes você treina e o próprio sistema constrói um algoritmo. ele é específico para um problema, para uma situação, e ali, para esse problema, para essa situação, ela pode atingir, quem sabe, uma capacidade de uma superinteligência, mas para aquilo. Quer dizer, eu posso ganhar um jogo de gol, um sistema construído com inteligência artificial, ganhou o AlphaGo em 2016, do campeão mundial de gol, mas aquele sistema só sabe jogar gol, ele não consegue jogar xadrez, e muito menos ser usado para prever qual é a temperatura que vai dar aqui amanhã em Toronto ou em Porto Alegre. Se vai chover, não vai chover. Então, não adianta. Para cada um dos problemas das situações, você precisa construir. Claro que a tecnologia, ela continua, e o grande desafio, acho que há 70 anos, vamos dizer assim, que os cientistas buscam de construir inteligência artificial, é que a gente tenha uma inteligência que seja mais genérica, que ela consiga lidar com N problemas ao mesmo tempo. Quer dizer, com N situações de dados diferentes e atinja N valores diferentes. Essa AI genérica, uma ADI, como a gente chama, Artificial General Intelligence, essa inteligência, na verdade, ainda não é uma realidade, está longe de ser uma realidade, e é o que busca, norteia, vamos dizer assim, muito da pesquisa mais profunda, mas ela não é uma realidade. Então, tudo que eu vou falar daqui para frente, gente, é narrow AI. Quer dizer, a AI que eu vou falar para vocês é presente, ela acontece, é hoje, e ela seria uma AI mais restrita. Tá bom? Então, vou tirar essa palavra narrow, mas entendo que nós estamos falando de AI restrita. Ok? Como eu não tenho feedback de vocês, eu não enxergo ninguém, só se alguém puder me dizer assim, ok, estamos ouvindo, continue, só para eu ter um retorno seria legal, tá? Tudo certo, Alexandre. Pode continuar. Então, tá bom. Então, vamos falar das capacidades, então, dessa AI de hoje, presente, tá, gente? Eu não vou falar de futuro aqui, eu vou falar de presente. Isso tudo aqui é realidade ou até um passado de curto que já vem acontecendo, tá? Então, quais são essas capacidades, né? Qual é a tecnologia em si que eu aplico nessa forma, nessa função aqui, tá? AI, gente, é importante se entenderem que, na verdade, é um campo bastante amplo. Falar de inteligência artificial é quase como falar de medicina. É muito amplo, é muito amplo. E ela vem dentro da ciência e computação, que são mais amplas ainda, né? E cruza com outras, vamos dizer assim, ciências, tá? E vem sendo desenvolvida há quase 70 anos, né? Quando esse termo foi cunhado, no início dos anos 50, tá? Então, não é nada novo, tá? Mas, obviamente, houve uma explosão muito grande, principalmente na década passada, nessa década de 2010 para cá, alavancado o quê? Por uma das técnicas, né? Por um subconjunto, vamos dizer assim, das tecnologias que envolvem inteligência artificial, que é machine learning, né? Que é a capacidade das máquinas aprenderem, e principalmente através de dados, certo? Então, machine learning foi, vamos dizer assim, dentro das várias capacidades de inteligência artificial, foi a que alavancou pela explosão de dados, pela explosão que a gente vive de internet, de cloud, de redes sociais, de custo mais baixo, de servidores, de storage, de novos algoritmos, mas tudo isso fez com que houve uma alavancagem muito grande, né? Dessa disciplina, vamos dizer assim, desse subcampo da inteligência artificial que é machine learning, especialmente uma categoria, né? De técnicas de machine learning, que são as redes neurais, e aí com redes neurais grandes e profundas, que a gente chama também de deep learning, que é que deram essa explosão, e por isso que eu consigo falar com a Siri no meu celular, que eu consigo abrir o meu celular com o meu reconhecimento de imagem e N características diferentes, né? Mas, de novo, o AI não é só isso, tá? E essas técnicas aqui de machine learning, deep learning, elas acabaram catapultando também outras técnicas, né? E subcampos da AI, como a computação visual, computer vision, né? Que se usava um tipo de tecnologia e de repente descobriu que deep learning, com a quantidade de dados disponíveis e processamentos disponíveis, usando GPUs, por exemplo, de fato, ganhou acuracidades melhores até do que nós humanos para situações específicas. O processamento de linguagem natural também evoluiu demais por causa que se passou a utilizar deep learning para você poder extrair valor, vamos dizer assim, de linguagens. Mas existem, obviamente, técnicas mais antigas, né? Que eram, que começaram a AI, a parte de usando mais conhecimento, lógica, né? Programação dinâmica, prolog, uma série de coisas, né? E eu acho que um grande desafio é você automatizar toda a parte de raciocínio que ainda não está nem um pouco resolvido, mas que sem você, obviamente, entender corretamente e tomar decisões autônomas, né? Com raciocínio, não dá para dizer que a gente teria uma inteligência genérica. E a robótica também, que é uma junção muito grande com a AI, que te dá o contato com o mundo físico, né? Para você poder atuar e perceber o mundo físico também diretamente. Então, AI é muito mais amplo, mas eu vou me concentrar aqui rapidamente em machine learning, deep learning, porque eles estão baseados em dados, tá? E aí entra a junção de por que que data science fala em AI? Porque, no final, a base da AI de hoje é em cima de dados. É isso que está se usando. Por isso que esses campos de data science, data analytics e AI, eles meio que criaram uma sobreposição grande numa boa parte do processo. Mas, obviamente, que AI tem outros subcampos, né? Como eu comentei, de lógica e coisa, e que aí não há uma sobreposição tão grande com data science ou mesmo outras disciplinas de data engineering ou mesmo disciplinas mais ligadas à data. Então, rapidamente, eu sei que tem gente aqui que nem todo mundo é um data science, um experto no tema, tá? Mas o que é machine learning, tá? E só para deixar muito claro por que que isso, há cinco anos atrás ou seis anos atrás, mais ou menos, eu, quando estava ainda nesse período, estava em Porto Alegre trabalhando em Porto Alegre pela IBM, eu quis mudar de carreira, quis encontrar um novo campo e quando eu bati em machine learning, daí eu, como tenho muitos anos de programação, de banco de dados tradicionais e tudo mais, quando eu bati em machine learning, eu disse, cara, isso é uma coisa diferente. E por que que é diferente, né? Porque numa programação tradicional, na verdade, você transcreve a solução para um problema, um developer, né? Um programador, um desenvolvedor, é que ele transforma e cria as regras no código. E esse código, depois, obviamente, usa novos dados, né? Quando estiver em produção, e usa os dados e gera os outputs que ele precisa. ou seja, então, todo o conhecimento, tudo foi colocado no código, certo? O dado não participa na hora da construção do código, participa para testar e depois na hora da produção, mas você, na verdade, o conhecimento é passado de um humano, né? Um desenvolvedor e as pessoas de negócio, né? O desenvolvedor transcreve, vamos dizer assim, o problema para o código. Machine learning já é uma equação completamente reversa. você usa, né? Você não tem um developer, vamos dizer assim, no momento ali da construção, tá? Você tem um machine learning engineer, por exemplo, tá? Que ele, na verdade, usa técnicas, tá? E algoritmos de learning, algoritmos já desenvolvidos, né? Que há anos vêm sendo desenvolvidos, tá? Bola uma arquitetura, um draft do que seria um modelo, né? E usa esse algoritmo em cima de dados que você tem disponíveis, a gente chama de treinamentos, é que cria um modelo, tá? E aqui vocês podem pensar que o modelo é o quê? O modelo é o código. Então, na verdade, quem criou o código foi o algoritmo de aprendizagem, né? O algoritmo de machine learning que usou dados e construiu. E o engenheiro, na verdade, de machine learning, ele, obviamente, ele define a arquitetura, ele escolhe os tipos de algoritmo, ele faz o tuning de parâmetros, tudo mais, mas, na verdade, quem construiu o modelo, tá? E o que é um modelo? É um conjunto, né? De regras, de funções matemáticas, dependendo do tipo de algoritmo que você usa. E esse modelo, depois construído, é que aí sim eu levo ele para a produção. e ele que vai ler os meus dados novos de input e vai gerar a minha saída. Então, na verdade, foi o algoritmo, né? De aprendizagem que aprendeu em cima dos dados, encontrou padrões em cima dos dados, construiu um modelo, depois esse modelo é levado para um ambiente de produção e entra num momento de inferência para ler novos dados, né? Dados de entrada e gera as respostas para a resolução do problema. Então, essa é uma grande diferença de que não é você que está codificando. Na verdade, você usa de algoritmos e o algoritmo é que constrói o seu código. Um outro exemplo, e aí, quando comentei de programação tradicional, é excelente em termos de números, né? Se eu tenho aqui uma aplicação, uma página, um campo numa aplicação e eu digito um número, por exemplo, um código da minha conta, e esse código da minha conta está previamente também cadastrado na base de dados, cara, o programa simplesmente vai comparar. Se A é igual a B, então, ok, o número está correto. Se não é, o número está errado. Seja totalmente determinado, porque a comparação é direta. Se os seis números são iguais aos seis números, ok, 100% certo. Se não, 100% errado. É determinado e definitivo. No mundo de machine learning, não é assim que a coisa funciona. Na verdade, você vive um mundo muito mais de probabilidade. E aí, eu até uso dados aqui não estruturados. Eu tenho no meu database uma foto que eu tirei e aí eu bato uma nova foto para fazer um reconhecimento. Como quando eu uso aqui no Apple, aqui, o Face ID. Quer dizer, ele cadastrou a minha foto e depois eu bato uma nova foto para ele me reconhecer. Então, o modelo que eu construí, que está em produção, ele compara essa foto de entrada aqui com o modelo e volta uma probabilidade. Olha, 87% que essas fotos são iguais. Mas isso não quer dizer que é 100%, não é determinada, é uma probabilidade. E o teu código para definir, ele é escrito diferente. Ele é escrito se a probabilidade que as duas fotos sejam iguais, então, maior que 85%, um threshold que você definiu, então, ok, welcome back, seja bem-vindo. Se não, cara, não te conheço, não sei quem você é, só sei que você não é a pessoa que eu estava imaginando que fosse, entendeu? Então, são coisas simples, muito mais para quem não é do mundo de inteligência artificial, que você tem que começar a se ligar que machine learning é muito diferente para isso, tá? E como eu comentei lá nos vídeos, no curso lá no YouTube, vocês podem ter muito mais detalhes de como se constrói, como se faz isso, tá? Mas é importante também definir que machine learning também não é uma coisa única, tá? Existem formas diferentes de como você aplica o machine learning, seja ele mais supervisionado, quer dizer, trabalhando com dados que, na verdade, eu dou o problema e a resposta do problema, eu ensino os dados de treinamento para o algoritmo, ele tem tanto o problema quanto a solução, tá? Ou dados onde eu não tenho a solução, eu só tenho o problema, e a gente chama isso de não supervisionado, e quando eu tenho a solução do problema, dados que eu tenho, rótulos e labels, aí é um machine learning supervisionado. Então, ambas essas técnicas trabalham com massa de dados que a gente possui, que nós estamos gerando, trabalhando. Elas são diferentes e elas são usadas para resolver problemas diferentes, para encontrar um número, por exemplo, qual é o preço que eu deveria colocar numa ação, ou então para classificar se numa foto, por exemplo, se aquela foto é de um gato ou não é de um gato, ou então em técnicas não supervisionadas para encontrar, por exemplo, eu quero segmentar os meus clientes em dez tipos de segmentos diferentes e ele me encontra quais seriam os melhores clusters, segmentos que eu poderia ter lá. Já reinforcement learning, esse é um bicho completamente diferente, porque você não parte de uma massa de dados. na verdade, você coloca essas técnicas em agentes, em programas que na verdade tem que descobrir o mundo, experimentar, e à medida que eles vão descobrindo o mundo, eles vão recebendo reforços, sejam positivos ou negativos, e vão construindo uma massa de dados que vai servir como base para o aprendizado, para o treinamento. Então é muito diferente, por isso que essas técnicas, para quem é um pouco mais ligado em data science, não trabalha muito com isso, está um mundo hoje bastante isolado, mas é a base desses jogos de Atari, Go, de própria automação de carros, tem muito esse uso de técnicas de reforço. Então são técnicas diferentes, e para quem não é técnico aqui, para quem vem muito mais da área de negócios, não precisa entender exatamente como funciona, mas entender as capacidades, e aqui tem alguns exemplos de aplicações que você pode utilizar. Já Deep Learning, que é uma técnica principalmente utilizada em aprendizagem supervisionada, Supervised Learning, por que ela cresceu muito, por que ela vem sendo bastante disruptiva? Porque de fato você cria uma arquitetura, você conecta elementos, ela vem muito inspirada em como o nosso cérebro funciona, está com neurônios, que um neurônio se liga ao outro, que passa informações, então essas setas aqui, vocês podem imaginar que seriam conexões, e as bolas, vocês podem imaginar as bolas por dentro, azuis aqui, são unidades, na verdade, mas são como se fossem neurônios, então todos eles estão conectados, e cada uma dessas setas ela tem um peso, e você vai aprendendo isso, e pela quantidade enorme de pesos, pela quantidade enorme de dados que você tem, você consegue treinar uma arquitetura delas, e o nível de qualidade, acuracidade, precisão que você atinge com o Machine Learning, tem se mostrado superior a técnicas um pouco mais tradicionais, antigas, que já há muitos anos vem sendo usado no Machine Learning, vamos dizer assim, mais clássico. Então, de fato, através do Deep Learning, é que se conseguiu abrir muito a questão, principalmente, de uso de dados não estruturados, como imagens, fotos, textos, coisas que as técnicas mais tradicionais, elas são boas, mas muito mais com números, certo? Somente com números, e aqui você consegue, obviamente, trabalhar muito mais forte. E Deep Learning, na verdade, não tem, ah, eu aprendi Deep Learning, é uma coisa só, na verdade, são N arquiteturas, N formas diferentes, estão por si só, se eu disse que AI já é um grande bloco, Machine Learning já é um grande bloco, Deep Learning é um grande bloco, e dentro de Deep Learning, você tem arquiteturas diferentes de como você usa para problemas distintos. Por exemplo, se o teu problema é um problema que a gente chama de sequencial, uma frase, uma palavra depois da outra, pode mudar o sentido ou a importância de uma palavra em uma sentença. Então, são sequências de coisas, você usa uma rede neural recorrente. se você quer estimar ou predizer o preço de uma ação amanhã, é importante você saber quanto foi o valor da ação hoje, ontem, anteontem, para trás, é uma sequência de coisas. Então, você usa redes neurais recorrentes, RNN, RNN, ou então redes neurais convolucionais, que trabalham muito, da mesma forma como o nosso córtex faz para identificar imagens, através de camadas, você primeiro identifica linhas retas, depois se identifica bordas. Então, da mesma forma inspirado nisso é que existem as redes convolucionais, que obviamente alavancaram em muito reconhecimento de imagens. E, já bastante atualizadíssimo, coisas de dois, três anos para cá, se criou uma arquitetura nova chamada Transformers, que vem revolucionando o mundo do processamento da linguagem natural, de como vai, e você vê pelo próprio desenho aqui, são arquiteturas enormes, já com milhões de parâmetros, aquelas conexões que eu falei, milhões daquelas conexões, então são coisas muito grandes, mas muito poderosas, que vem transformando. Então, Deep Learning, na verdade, hoje é quase como uma tecnologia base para suportar campos acima como o processamento de linguagem natural, visão computacional, a parte de speech, voz e tudo mais. Rapidamente, aqui, um dos grandes campos que se utiliza muito de Deep Learning e foi alavancado por causa de Deep Learning é o Computer Video, e isso que é importante se entender, que imagens há dez anos atrás não faziam parte da maioria dos problemas de negócios, a gente só trabalhava com texto ou mesmo com números, na sua grande maioria números. só que hoje a gente, quem sabe, o que a gente mais gera de dados e informações hoje são imagens. Todo mundo posta imagens hoje no Facebook, no Instagram, está cheio de câmaras e coisas, então tem muita imagem. Então, poder extrair esse valor de imagens é fundamental, e é aí que Computer Vision entra, para você poder segmentar uma foto, classificar o que tem lá dentro, localizar, por exemplo, se tem uma marca, se numa foto tem o logo de uma empresa, não tem, então tem N formas que você pode utilizar com Computer Vision, e coisas que nesse nível, eu diria assim, um nível super avançado. A gente vê, por exemplo, a questão do reconhecimento facial, tem muita controvérsia hoje, porque estão usando isso, quem sabe, de maneira inadequada, atingindo a privacidade das pessoas, mas o reconhecimento facial é o que eu uso no meu Face ID aqui, para vir o meu celular, certo? Ou eu uso Computer Vision para transferir, por exemplo, estilos, de dois estilos, uma foto, um estilo, gerar uma terceira imagem, então é para você gerar imagens novas, ou gerar fotos, as fake news hoje estão em cima disso. Claro que eu acho que se a tecnologia está sendo mal utilizada, o problema não é você parar de usar a tecnologia, você tem que regulamentar, você tem que usar ela corretamente, de maneira ética, mas é super poderoso você poder criar coisas novas, você poder restaurar fotos de coisas antigas usando isso, ou mesmo aqui a realidade aumentada, também com tudo isso, a base disso, tudo isso é Computer Vision, então são coisas que é um campo por si só, então hoje você trabalhar em inteligência oficial, se você diz que você trabalha com Computer Vision, por si só você já tem um mundo de coisas para fazer, você não precisa nem ir para as demais áreas, só Computer Vision é extremamente amplo para você fazer, e Computer Vision deu assim, vamos dizer assim, uma alavancagem tremenda a partir dos anos 2012 e em diante, e praticamente você não tem, já chegou quase num nível superior à visão humana em cima disso, o que alavancou muito, principalmente nos últimos três anos, por causa da arquitetura chamada Transformers, é o processamento de linguagem natural, então isso de fato tem crescido muito, porque quanto conhecimento não tem em texto, certo gente, quanta coisa não está em linguagem, como eu posso extrair isso, como eu posso identificar qual é, criar um sumário de um texto, extrair valores, a semântica de um texto, isso tudo parece aqui simples, mas a base disso são todos esses bichinhos que todos vocês aí conhecem, quem não usa o Google Translate para poder traduzir de inglês para português, para alemão, para francês, tudo isso é feito com redes neurais sequenciais que você traduz a frase inteira, agentes virtuais, está todo mundo usando bots, a base para você identificar uma entidade, uma intenção muitas vezes no bot é o processamento de linguagem natural, ou para falar com o speaker como Alexa, como Google, enfim, está cheio, então, linguagem, o processamento de linguagem natural muda completamente a forma como a gente interage com as máquinas, certo? E cada vez mais a gente vai querer interagir na nossa linguagem, eu não quero mais botões, menus, drill downs, eu quero fazer uma pergunta e ter a resposta, então, isso aqui é um mundo inevitável que a gente só vai continuar usando e por baixo disso tem natural language processing, deep learning e outras técnicas em si, tá bom? Ok? Seguimos? Seguimos? Tá ótimo? Seguimos? Então, tá jóia. Beleza, então, ok, chegamos na, vimos o que é a tecnologia em si, mas de novo, isso é a tecnologia, gente, e a tecnologia por si só, tá bom, mas o que eu faço com isso, qual é a situação que eu uso a tecnologia? Então, situação é fundamental, o que eu quero com essa tecnologia? Qual é o problema, qual é a oportunidade, qual é a curiosidade que eu tenho que eu quero usar essa tecnologia para me ajudar a encontrar um valor lá no final? Todos nós vivemos, na verdade, em cima de processos, trabalhando nas empresas, em workflows, em processos, e a gente pode quebrar os processos em tarefas, tasks aí distintas, e essas tarefas são cumpridas muitas vezes por pessoas, humanos, que fazem uma parte, ou mesmo já vários sistemas, há anos a gente usa sistemas de computação que nos ajudam e homens e máquinas trabalhando junto com sistemas tradicionais, tudo mais, parte são as pessoas, depois vão trocando, certo? Agora, como é que entra AI nisso? Vamos dar uma olhadinha se eu fizesse um slice num pedacinho aqui, e quebrasse uma task dessas aqui em várias unidades, a gente faz isso milhares de vezes ao dia. Eu tomo decisões todo dia, eu tenho meus dados de entrada, eu tomo decisões e as decisões já podem estar automatizadas por sistemas programados, ou então, humanos tomam as decisões, executam ações, às vezes é só apertar um botão, às vezes é uma coisa automática, já dispara um processo todo automático, ou é simplesmente uma resposta para um cliente, que a ação é um retorno humano mesmo, e aquilo gera um resultado, e o resultado gera um feedback que eu vou calibrando as minhas decisões, eu tomei as decisões certas, erradas ou não, tudo mais. Então, esse é um modelo simples, mas ele tem milhares de vezes, várias situações em workflows, em vários processos, e é isso que eu quero tentar mostrar para vocês, que pensem em AI como te ajudando em tarefas, em coisas pequenas, e não substituindo todo um sistema, na verdade, ou todo um workflow. Isso, se um dia vai acontecer, está muito longe. Mas eu tenho muitos lugares que a gente pode utilizar AI para isso. Então, pegando isso aqui como um pano de fundo, eu posso usar AI justamente para reconhecer, que eu chamo aqui de reconhecimento, entender um pouco mais esses meus dados de entrada, quando eles são imagens, quando eles são textos, quando eles são voz, quer dizer, transformar um comando de voz em alguma coisa que uma pessoa, um programa, uma pessoa possa entender. Quer dizer, um dado não estruturado, transformar ele, reconhecer, usando o Computer Vision, Natural Language Processing, ou seja, para que eu possa reconhecer e, quem sabe, classificar. Eu hoje, por exemplo, quem sabe, tenho uma tarefa num banco que eu recebo documentos, tenho que olhar aquele documento para ver se aquele documento é um contrato ou é uma nota fiscal, por exemplo. isso poderia vir, por exemplo, digitalizado e eu construir simplesmente um sisteminha de reconhecimento com imagens só para classificar e dizer se é um contrato ou uma nota fiscal e separar aquilo. Ou seja, e o que vai para um humano é, cara, isso aqui já está classificado é 80% que isso aqui são contratos ou 35% que são notas fiscais. Bem, 80% não é um contrato, vai nessa esteira aqui e não vai naquela. Então, usar AI para te ajudar nessa parte do processo para reconhecimento. Ou já se usa há bastante tempo a parte de análise preditiva, usar a inteligência artificial para predizer uma informação que eu não tenho em cima de informações que eu tenho. Então, já se usa modelos preditivos há bastante tempo para detectar fraude ou coisas, mas muito se usava em dados estruturados. Mas agora, com técnicas junto, com Natural Language Process e tudo mais, eu posso usar isso para predizer usando fontes de informações que não sejam só estruturadas, não é só o like que deu lá na minha brand, mas é também o comentário e tirar um sentimento daquele comentário, mas com muito mais precisão e qualidade com técnicas de Natural Language Process. Predizer para tomar minhas decisões, certo? Ou para descobrir informações que eu não consigo. Para, quem sabe, ver o meu mundo de chamados de call center e quem sabe identificar padrões em falas, em conversas, que eu não consigo identificar ou não vou contratar 50 pessoas para tentar correlacionar as informações e ver se acho alguma coisa que os meus clientes estão dizendo que eu não estou percebendo e que não estão lá nas três estrelas que é um dado estruturado que estão colocados, certo? Para descobrir coisas em cima de dados não estruturados também. Ou, para você gerar coisas novas. Quer dizer, eu tenho um artigo longo aqui de seis páginas, dá para gerar um sumário? Ou eu tenho três fotos, mas eu queria gerar fotos de vários ângulos diferentes, dá para eu gerar utilizando técnicas, por exemplo, de GANs, gerar novas imagens ou imagens diferentes que eu não tenho? Então, você pode usar AI para gerar coisas novas também, quer dizer, que seria quase uma ação final do seu processo. Ou, para você automatizar tudo. eu não preciso ter um humano aqui tomando a decisão, certo? Eu poderia usar a parte de machine learning para fazer a predição do que é aquilo, reconhecimento, predição, e usar, por exemplo, ou algoritmos prontos, ou também gerar machine learning para predizer também qual é o julgamento daquilo, qual é a decisão, mas você automatizar todo um processo, mas partindo agora não só de informações estruturadas, mas também partindo de coisas não estruturadas. Então, obviamente, poderia até engatar aqui o robotic process automation e automatizar tudo, quer dizer, dado um contrato que chega, extrair daquele contrato se a pessoa tem poder de assinatura de um contrato ou não, se tem, segue na esteira, já toma a decisão, vai adiante e aprova o crédito do cara. Poderia ser tudo automatizado em cima de informações originais que foram documentos digitalizados. Então, muita coisa possível também em automação e você mudar completamente a interação homem-máquina, nós com as máquinas, onde você, com vários elementos, você constrói vários elementos aqui, reconhece, prediz, julga, gera uma resposta. Os bots hoje, normalmente, eles usam muito machine learning para reconhecer o que a pessoa pediu, mas aí é programação de alguma forma, if, then, else, para dizer qual é a resposta que eu devolvo, mas eu poderia usar uma geração e ir aprendendo, fazer um sistema que fosse aprendendo para gerar as respostas também de maneira probabilística em cima, utilizando técnicas AI. Ou seja, dá para usar AI em N situações dentro de um workflow, seja para ajudar a fazer um front-end na frente de um humano, o primeiro atendimento de um call center, seja uma AI que depois passa para um humano, seja para automatizar um processo, seja para predizer alguma coisa que eu tenho que fazer uma nova campanha de marketing, mas eu quero predizer não só com os dados estruturados e transações que eu tenho, mas com todos os comentários que estão sendo feitos nas redes sociais, trabalhando em texto, enfim, reconhecer imagens, gerar coisas, descobrir. Então, pense em AI como algo que substitui, ajuda em tarefas e coisas e não que vai substituir todo o sistema ou toda uma task inteira e você vai colocando inteligência em partes dos seus processos de negócio, certo? Usando o AI como se fosse esses padrõezinhos aqui, como se fosse uma lupa, pensa nisso, olhando os seus processos, onde é que eu posso automatizar, onde é que eu posso descobrir alguma coisa que meu dado é não estruturado, gerar, onde é que eu posso mudar a relação homem-máquina com uma interface que seja em linguagem natural e não botões e menus, né? Estou aqui acompanhando o meu tempo também, tá, gente? Predição, para ver se vocês não encontram situações. Eu tenho certeza que tem centenas de situações em qualquer uma das empresas ou processos que vocês trabalham em que a gente poderia estar usando algumas dessas técnicas de AI, certo? mas também não adianta só isso, porque se eu não tiver dados, vou ter que fazer alguma coisa antes. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Tudo jóia, Alexandre. Pode continuar. Então, chegamos no próximo elemento aqui, tá, rapidinho. Dados, né? Sem dados, a AI de hoje não funciona, certo? Quer dizer o seguinte, eu preciso criar um, ok? Eu entendi o que é tecnologia, achei uma oportunidade, uma situação que eu possa aplicar, mas eu tenho dados para poder treinar e construir essa minha capacidade de machine learning dentro desse meu sistema com AI. Se eu não tenho dados, eu diria assim, cara, esquece, esse não é o business, esse não é o caso de uso. Vamos para o próximo. Quem sabe nós temos um desafio que nós temos que primeiro digitalizar esse processo, primeiro gerar dados, criar dados, ou então eles estão dispersos, ou então eles têm um problema de privacidade, não importa, aí os DBAs sabem de todos os desafios ligados com dados, mas se não tem dado, provavelmente AI não é a alternativa, vamos resolver, vamos resolver com programação tradicional, com pessoas, provavelmente não é AI. Mas se eu tenho dados, e aí podem ser dados estruturados, não estruturados, e cada vez a AI justamente nos dá a abertura para eu poder lidar com dados não estruturados, imagens, fotos, sons, que são mais de 80%, 90% dos dados gerados hoje em dia. Podem ser small data, mas claro que deep learning é uma técnica que adora muito dado, então big data vem muito bem, casa com isso, não adianta eu ter o dado se eu não conseguir extrair valor dele. agora sabendo que dado normalmente estão esculhambados, que você tem que limpar, fazer, e perde-se muito tempo com esse trabalho, então palmas aí os DBAs e coisa que vão continuar tendo que trabalhar muito, porque não é assim que o dado está limpinho, lá o texto e eu saio trabalhando, tem muito chão, você tem que extrair coisa, limpar, fazer, então os dados messe, né, esculhambados aí, continuam sendo o desafio aí, e principalmente agora você tem uma nova forma de classificar os dados, dados que eu uso para treinar o meu modelo, dados que eu uso depois para fazer a inferência, né, e jogar em produção, e esse dado mais um feedback, se eu crio um loop de feedback, ele me gera um novo dado para eu retreinar o modelo, para eu ir evoluindo, porque o que a gente quer com os sistemas que tem o AI é que eles vão, continuem aprendendo e evoluindo, porque o mundo é dinâmico, as incertezas vão aparecendo e você tem que fazer com que o sistema vá se adaptando com novos dados, tá, então a disciplina de data management é fundamental para quem quer trabalhar com AI hoje, porque de fato é a sustentação para eu poder utilizar, então eu não vou me aprofundar mais aqui em dados, acho que dados é um tema que vocês vão discutir bastante, mas é importante o seguinte, nesse mundo de hoje, dado, 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 por isso tem dados, 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 porque tem que ter dados, sem dados, esquece, não é a AI de hoje, aí é uma AI mais clássica de programação, de conhecimento, que você trabalha com outras técnicas, mas que dificilmente escalam, por isso que elas não escalaram no passado, o que escalou a AI foi as técnicas de machine learning de learning com quantidade de dados. Agora, não tem o igual aqui na fórmula, tem uma setinha, essa setinha são os enablers, os habilitadores, o que facilita eu chegar no valor, mas também tem inibidores, é importante dizer isso. Então, a gente diz que essa seta, eu gosto de dizer que existem, ao meu ver, quatro grandes habilitadores. O primeiro deles é pessoas, e eu vou falar um chart especificamente de pessoas, mas também ferramentas, tem várias ferramentas diferentes que, claro, tem que dominar, buscar, tem muito padrão aberto, AI está muito, data science por si, só AI, estão muito calcados em open source, então você ter uma estrutura adequada, seja ela on-premise, seja ela no mundo cloud, porque você vai consumir, quem sabe, processadores diferentes, volumetria, então quem sabe ter um ambiente híbrido, usando o melhor de cada um dos mundos, mas tem que olhar e tem que ter um processo, eu não vou discutir só o processo em si, mas é um processo de você, onde você identifica uma situação de negócios, onde você trabalha os dados, onde você cria os modelos, você gera isso para a produção e onde depois você cria um ciclo de evolução. Então, são habilitadores fundamentais, e fica nessa questão, então é fácil só colocar isso aqui que eu tenho resultado, tem outro lado da coisa, tem os inibidores, certo? Se você não trabalhar de maneira transparente os seus dados, sem vieses que geram algum problema para uma população demográfica em si, muitas vezes você precisa explicar cada onde você fez uma predição ou uma tomada de decisão, então você tem que usar técnicas que possam explicar, deep learning é excelente, mas deep learning você não consegue explicar por que o resultado de uma predição é A e não B, então depende, tem isso, e você tem que usar AI de maneira ética, responsável, porque senão isso diminui o seu valor. E aí valor, gente, é valor seja da empresa que vocês trabalham ou seja até um valor pessoal, então é a diminuição da reputação disso, por isso que é fundamental olhar a isso, certo? Para não reduzir um valor no final, acompanhar a transparência, se os seus dados, se você precisa explicar ou não e a ética em si. Agora, pessoas, já que isso aqui é um grupo de usuários, é um grupo de pessoas, onde entra pessoas nessa função, nessa equação aqui, na verdade, entram todos, a gente vai continuar precisando de muita gente para fazer isso funcionar, isso não é nada disso aqui automático, certo? A gente precisa de pessoas, por exemplo, quem conhece as situações, as oportunidades, são as pessoas de negócios, os profissionais de negócios, eles sabem aonde está doendo ou aonde tem uma oportunidade que poderia usar essa tecnologia, certo? Analistas de negócios ou mesmo analistas de dados que trabalham junto com a turma de negócios, e ao mesmo tempo eles sabem identificar quais são as situações onde poderiam se implementar, mas também sabem avaliar o valor, porque o valor não é se a curiosidade está no vento, o valor é se no final, o que eu queria de valor? Eu queria aumentar a minha receita, diminuir a minha renda, eu queria aprender alguma coisa nova, é ali que está o valor, então, e como é que você casa isso, certo? Agora, precisa, como eu disse, tudo isso é baseado em dados, precisa engenheiro de dados, os DBAs, analista de dados, para tratar essas informações, limpar, saber se eu consigo, de fato, utilizar elas para construir com técnicas de Machine Learning, Deep Learning, o meu modelo de AI que eu vou plugar depois no meu sistema, né? Você precisa de engenheiros aí de AI, de Machine Learning que entendam um pouco mais profundo essas técnicas todas, né? Que trabalham em conjunto com as pessoas de dados, com as pessoas de negócios, né? Precisa de engenheiros de software e developers porque, na verdade, construir um modelo de AI, se eu não plugar isso na minha aplicação no resto do processo todo, tá? E aí, engenheiros de software que entendem, sabem disso, eu não vou trazer o valor que eu preciso, então, eu tenho que plugar isso, então, é importante entender como funciona criar um processo de retreinamento. E o Dental Science é uma pessoa, quem sabe, até um pouco mais sênior, né? No sentido de conhecimento, que consegue navegar em mais de uma área, mas digo que ser um Data Science não é fácil, são muitos campos diferentes, conhecimento, matemática, estatística, conhecimento de programação, de dados, de negócios, visualização, é difícil, é um unicórnio, não é fácil, na verdade, isso aqui é um jogo mais de time, de equipe, você precisa das pessoas de negócios, precisa das pessoas de dados, precisa das pessoas da tecnologia, de aplicações para poder conectar isso aí, de infraestrutura, e trabalhar isso em time para poder gerar valor, se esse time todo não estiver trabalhando junto, você não sai do outro lado, ok? E por último aqui, então, valor, o que seria valor? Aplicando tudo isso, acho que agora eu vou ter valor, o que é esse valor? Na verdade, gente, valor é, de maneira macro, você pode aplicar inteligência artificial, primeiro, para aumentar a capacidade humana, quer dizer, quais são as coisas que são boring, chatas, repetitivas, que eu faço hoje, que são em cima de documentos, imagens, cara, isso é fácil, ou até me dá uma predição para eu tomar uma decisão mais baseada em dados, informações, mais estruturadas e não estruturadas, então, aumentar a nossa capacidade, já que a AI, a AI de hoje não é para substituir o humano, ela é para aumentar a capacidade do humano, mas, obviamente, tem tarefas que podem ser automatizadas, diretamente, usando essa tecnologia e demais tecnologias, combinando elas para você fazer ganhar velocidade e eficiência, então, é os dois lados, agora, eu também posso usar isso para criar coisas novas, sejam novos produtos, novos serviços, o que eu posso fazer com isso para fazer coisas novas, e acima de tudo, já que eu estou falando com pessoas, o que vocês, indivíduos aqui, podem fazer com a AI? podem, cara, essa é uma tecnologia que ela vai ser cada vez mais utilizada, entender isso, aonde aplicar futuro, quer dizer, isso pode ser um conhecimento que é fundamental para todos nós aqui, saber como aplicar, então, eu estudo e me aprofundo em AI para poder aprender e ser um profissional, ou just for fun, quem gosta de tecnologia, meter a mão na massa, às vezes, quer meter a mão nisso aí, muito mais para diversão e prazer pessoal. Agora, falando mais de negócios, em si, que vocês acham que a maioria trabalha em empresas, está aqui um quadro da McKinsey, que mostra que, na verdade, está se usando AI dos dois lados, seja para aumentar a renda, seja para reduzir custos, que no final, a resultante disso são os lucros, seja em marketing, marketing, obviamente, foca em como usar mais modelos preditivos, quem sabe, para encontrar as pessoas certas, oferecer o produto certo na hora certa, entendeu? Claro que isso também gera redução de custos, mais eficiência, seja desenvolvimento de produtos, a supply chain trabalha nos dois lados, quem seja, todos os segmentos têm AI, todos os segmentos é possível se utilizar AI. E aqui um quadro que faz uma junção entre as capacidades que eu falei também da McKinsey, capacidades de AI e várias indústrias de tecnologia e tudo mais. e vocês enxergam que tem espaço em todas as indústrias. Claro que algumas se beneficiam mais de alguma técnica ou de outra técnica ou outras menos, mas na verdade você pode aplicar em AI em todas as indústrias, em vários processos e se vocês encararem AI por tasks, aonde eu posso usar Computer Vision para resolver um problema de reconhecimento, tem uma oportunidade. Machine Learning puro para resolver um problema de pressão, tem uma oportunidade. Enfim, então você tem N lugares e como conclusão para vocês, para abrir para perguntas, façam, comecem, juntem-se cá, alguém de negócios se junta com alguém mais interessado no campo de Machine Learning, com o DBA, vamos mastigar os dados aqui, vamos ver como é que a gente pode... Comecem pequenos, entendam como se usa isso, apliquem num primeiro caso para depois sim poder escalar e ganhar digamos, um espaço e trazer valores muito maiores pessoais e para as empresas em si. De novo, como eu comentei, quem quiser escutar tudo isso aqui com muito mais detalhes, são 48 vídeos, dá umas 3 horas e 20, acho que se olharem todos os vídeos, está tudo isso aí disponível de graça no YouTube, e fiquem à vontade para se quiserem se aprofundar em todos esses temas. Usando playlists, pode ver o curso todo, playlist por capítulo, enfim. Então, agradeço e eu abro para vocês para perguntas sobre esse tema. É isso que eu tinha para apresentar para vocês. muito obrigado, Alexandre, excelente palestra e excelentes temas abordados, muito obrigado aí, muito rico, esclarecedor e instigante também. Eu gostaria de abrir o espaço agora para perguntas, nós temos 10 minutos para perguntas e respostas ou comentários também, um bate-papo aberto com o nosso palestrante. Eu já recebi algumas perguntas aqui, quem tiver interesse em fazer alguma pergunta ou algum comentário, por favor, poste ali no chat e a gente abre o microfone e a câmera para você fazer a pergunta. Convidamos todos também a já abrirem as suas câmeras também, depois a gente faz a nossa famosa foto do evento, então podem já ir abrindo as suas câmeras, convido também a equipe do Guts também a abrir as suas câmeras também. Sejam todos bem-vindos, bom ver todos vocês. Alexandre, esse pessoal era a atual audiência, todos ali no friozinho, aprendendo um pouco mais sobre o Data Science. Obrigado a todos, pessoal, pela presença de vocês. Eu tenho duas perguntas até o momento aqui já selecionadas pela nossa equipe, eu gostaria de convidar o Matheus Vieira para fazer a sua primeira pergunta. Matheus, por favor. Opa, tudo bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, assim, a minha pergunta é para ti, Alexandre. Assim, tu que está passando essa temporada em um país de primeiro mundo e aprofundando os conhecimentos na área, o que tu tem a dizer para a gente a respeito da preocupação dos governos quanto à ética na utilização de AI? Digamos, para o bem da população, garantindo que ela não seja desviada do seu propósito benéfico. eu diria assim, nesse ponto, estão me ouvindo, né? Nesse ponto, acho que o Canadá é um exemplo, tá? Uma das escolhas de por que vir estudar aqui é porque o Canadá tem uma pesquisa muito forte em termos de inteligência artificial e, inclusive, atitudes fortes em cima da ética e do uso responsável de AI. Montreal está puxando essa bandeira e isso, você percebe que isso, na verdade, é uma consequência da própria atitude do governo, tá? Do país como um todo. Há uma preocupação sobre questões éticas de minorias aqui no Canadá. De você... Eu estou morando na maior cidade do país, tem 140 culturas diferentes aqui em Toronto, tá? e eu não me sinto um estrangeiro aqui, porque aqui todo mundo, de uma certa forma, é estrangeiro, dá uma sensação que você vive quase numa ONU aqui, num ambiente que tem gente de tudo que é. É difícil você ver um canadense britânico ou francês, porque os canadenses aqui são vindos seja da Índia, vindos até do Brasil, de vários lugares. Então, a natureza do país já faz com que esse tipo de preocupação é muito forte. Eu estou tendo, por exemplo, cadeiras na universidade, cadeiras de ética, de como aplicar ética, então eu tive que estudar coisas ligadas a utilitarismo, então há uma preocupação muito grande. E isso está sendo levado para a AI. Então, quando eu vejo assim, como eu falei, por exemplo, o Yoshio Abenji, que é um dos papas de AI, que fica na Universidade de Toronto, ele puxa junto, na Universidade de Montreal, desculpa, ele puxa esse tipo de discussão para que a turma de research coloque isso. Então, é muito forte, sim. Só que isso não é uma coisa que eu acho que... Eu acho que ética é uma questão que AI vai ser uma consequência de qual é a ética que os países aplicam de maneira geral, entendeu? Um país que tem uma preocupação de uso ético, ele vai trazer mais para que você não tenha preconceitos e baias nos seus reais, mas um país que, daqui a pouco, não se preocupa muito com isso, não vai fazer isso. Então, aqui eu posso dar um feedback. como o país há essa preocupação e isso eu vejo refletido em Data Science, Data Analytics e AI aqui também. Obrigado. Ótimo. Nós temos uma pergunta também de um participante do Gastão Ferreira, ele gostaria de fazer uma pergunta sobre a LGPD com o Big Data. Por favor, Gastão. Open, desculpe, avança o microfone e faça a tua pergunta. Beleza. Boa noite a todos. Inicialmente, parabéns, Alexandre, pelas tuas informações. Muito produtivo, muito legal. Aqui, a gente tem na empresa já uma meta de desenvolver todo o conceito de visões preditivas utilizando tecnologia de IA. e nós estamos aí na vertente com relação a essa questão sobre armazenar grande volume de dados. Nós temos aí já muita informação para poder ser utilizada nesse processamento de descoberta de informações e também estamos agregando várias informações relacionadas a campanhas que vêm lá de posts, e-mails e também imagens. A gente está começando a trabalhar para poder identificar e reconhecer melhor o comportamento dos nossos clientes perante nossas lojas, mas tudo isso vem de encontro à questão da Lei Geral de Proteção dos Dados, que está aí entrando, já está sendo prorrogada há algum tempo, mas é iminente, ela vai acontecer, nós estamos nos preparando para ela, concentrando uma base bem forte de dados relacionados a clientes, à medida que os clientes solicitarem que os seus dados não sejam publicados ou manipulados, a gente vai ter que respeitar uma das prerrogativas, mas como é que fica tudo isso perante a necessidade de termos um big date, termos cada vez mais informações para serem processadas? Acho que é excelente pergunta, e isso de fato é um desafio que todos nós vamos ter, lidando com dados, porque data privacy, a privacidade dos dados, vai ter que ser considerada muito forte, e é o dilema, como é que eu uso dados, eu coleto dados, guardo dados, e ao mesmo tempo eu não poderia, se eu não pegar um consentimento, eu não poderia estar utilizando aquele dado. Aqui, de novo, o Canadá e Ontário, especificamente, já tem uma lei dessas, chama Paipeda, onde você tem que pegar o consentimento, na verdade, e se você pega o consentimento para usar, por exemplo, para uma coisa, você não pode usar aquele dado para outra coisa. E esse é um dilema, eu acho que esse é um desafio que a gente vai ter pela frente, porque, pegando até o próprio fato do Covid-19, se as pessoas não permitirem que a gente use algum dado, quem sabe vai ser difícil identificar algum padrão, algum problema para tentar evitar. Por outro lado, se aquele dado que elas coletaram o meu, elas também usam para me oferecer um seguro de saúde, ou para a minha empresa me mandar embora porque eu vou ser um problema lá na frente, aí é um uso errado da informação. Então, acho que essa discussão está aberta. Aqui, de novo, a GDPR na Europa já está muito forte, mas há uma discussão também, se a GDPR, por exemplo, já escuta isso aqui, se ela não está indo forte demais, porque, quem sabe, se a gente também não puder utilizar os dados para nada, você também não tira o benefício do uso da tecnologia. Então, eu não tenho uma resposta. Acho que esse assunto vai ter que estar sempre discutindo e nós vamos ter que achar um meio termo, porque coletar o dado. Mas está claro, a lei aqui diz, cara, você tem que pegar o consentimento para utilizar o dado e só pode utilizar o dado para aquilo que você pediu o consentimento. Então, se você, cara, vou coletar o teu dado. Desculpe, coleta a empresa que você não citou, aqui no sul é o grupo Zafri. Ah, o Zafri, conheço bem. Meu amigo Justin, né? Isto, isso mesmo. Foi meu colega, colega vizinho, conheço bem. Então, o desafio é justamente isso, se você coletar o dado para, quem sabe, usar ele de maneira consolidada, cara, eu não vou usar o teu dado para te expor individualmente, eu vou te usar o dado para, quem sabe, coletivamente identificar um segmento e uma tendência e aí fazer uma oferta aberta, mas se você quiser o dado eu te devolvo ele, ok. Então, tem que achar a maneira de como você vai fazer isso, entendeu? Mas, não tem jeito, eu acho que esse é um desafio e, de novo, assim, o Brasil vai entrar nisso também, não tem dúvida e a gente vai ter que usar o dado de maneira responsável, mas não utilizar é também perder uma oportunidade de, quem sabe, evoluir num processo, numa oferta, numa situação ou numa situação como essa agora do COVID que, cara, inteligência oficial neste momento está ajudando um pouco o COVID, porque a gente não tem dados, para poder gerar parâmetros e prever o que poderia estar acontecendo, mas provavelmente agora a gente está coletando dados para situações futuras, entendeu? Aprender com coisas similares que possam vir aí no futuro. Perfeito. Deixa eu ver aqui as perguntas, temos mais uma pergunta do nosso colaborador e o Fábio. E, Fábio, o que ofereceu? Sim, obrigado. Alexandre, uma pergunta. Tu, como executivo da IBM de longa data, que até tomou a decisão de migrar para a Data Science até bem tardiamente, vamos dizer assim, qual o teu recado para quem está em dúvida referente a ter uma mudança de carreira já numa posição muito alta? Eu acho que muita gente hoje tem esse grande problema. Eu já estou, digamos, um profissional na área técnica, por exemplo, há muito tempo, mas o Data Science está na hype agora, eu quero mudar isso aí, mas sempre existe aquela questão de ser mais conservador na mudança. Então, qual o teu recado para quem tem dúvida em querer mudar? E se tu puder compartilhar assim, qual foi, quando tu fez a mudança, os maiores desafios que tu enfrentou quando aconteceu isso? Não, legal, ótimo, ótima pergunta. Eu tenho muito prazer em comentar sobre isso, falar sobre isso. Então, só para rapidamente, eu comecei numa carreira técnica, eu fui oito anos DBA e subgerente do grupo de DBAs, eram bancos de dados, DB2 e Adabas, coisa mais de mainframe e o início dos bancos de dados em ambiente client-service. Aí eu migrei, entrei na IBM e naturalmente na IBM eu fui migrando mais para negócios, para business, para vendas e fui, me tornei executivo depois na área de serviços, só que aí foi um momento, eu estava até em Porto Alegre ainda, quando eu senti que aquele desafio, não é, Fábio, que a gente tocava junto da Gerdau e tudo mais, eu já tinha cumprido aquela tarefa para mim, eu disse, cara, qual vai ser o novo desafio? Porque eu sempre fui muito de buscar desafios novos, tá? E eu comecei a buscar e disse, cara, e bati em machine learning, na verdade, tá? Bati em machine learning, vi, cara, isso é diferente, voltou, meu lado, e eu percebi que, cara, as grandes empresas do mundo hoje são empresas de tecnologia, as grandes empresas de ações na Bolsa e quanto vale, o Google, Amazon, Facebook, todo mundo vale, são empresas de tecnologia, então tecnologia é o core, então, cara, eu tenho que voltar um pouco mais para a tecnologia, então, essa foi uma decisão que eu tomei na época, tá? Que eu me afastei um pouco da tecnologia, Trabalhava numa empresa de tecnologia, mas eu fui mais para o negócio, para a venda, para a gestão, foi ótimo, porque me deu um conhecimento de negócios importante, tá? e como eu tinha uma base, uma formação técnica, então me ajudou muito, só que eu queria voltar de novo para a tecnologia e quando eu decidi voltar, eu queria voltar em alguma coisa que estivesse no início, né? Num ramp up, não, alguma coisa já consolidada em termos de tecnologia. E aí eu voltei para machine learning e à medida que eu fui entrando e fui metendo a mão, voltei a codificar, comecei a... Qual é a linguagem que eu vou usar? Ah, é Python. Fui metendo a mão, eu percebi que, cara, eu teria que fazer uma ruptura com a minha posição e eu comecei a solicitar na IMM que, olha, eu era um executivo, cuidava de outsourcing, tinha 100 pessoas lá naquele time lá, Fábio, né? E eu voltei a ser mochilinha nas costas, business development. Eu comecei a trilhar uma mudança ainda na empresa que eu trabalhava, tá? Então isso também é importante, tá? E enquanto eu fui trilhando essa mudança, tá? Eu fui estudando. E, gente, eu estou há cinco anos estudando. Eu não estou estudando agora em Toronto, eu estou estudando há cinco anos, tá? Isso aqui é só... Agora eu estou estudando 24 horas por dia. Antes eu estudava à noite e final de semana. Eu fui buscando novas competências, machine learning, deep learning, depois identiquei dentro da IBM que a área ligada mais à área era Watson, fui estudando Watson e fui dando recado para os meus executivos, né? Meus diretores e vice-presidentes que quando tivessem uma oportunidade em Watson, eu queria entrar em Watson. e aí eu fiz até que um dia chamaram, porque eu tinha o conhecimento de vendas, de trabalho e tudo e mostrei que eu já estava com o conhecimento técnico suficiente para assumir. E aí eu entrei em Watson, só que mesmo em Watson eu comecei a descer, porque eu precisava descer a fundo e mudar. Então eu fui fazendo uma transição na empresa que eu estava até que chegou uma hora que eu entendi o seguinte, tá? Abrir mão de ser um executivo de negócios e tudo mais, de novo, a minha vida até hoje é uma mochila nas costas do meu computador. Aí, coisa... Então tem que abrir mão disso, não tem jeito. Fazer essa transição enquanto está ainda no emprego é bom e vai ter que gastar horas, final de semana, tudo para ir se capacitando. E se puder fazer essa transição dentro da própria empresa, é melhor, porque você não tem o atrito, né? De ter que convencer uma nova empresa que você está mudando, você quer um emprego novo de uma coisa que você não tem a experiência, você pode ter o skill teórico, mas não tem a experiência, tá? E coisa... E eu decidi aí também por coisas que eu também queria uma experiência no exterior, eu também tenho meus filhos morando aqui no Canadá, que eu ajudei eles a virem para cá antes, né? Passar junto, então são N coisas que me fizeram vir para cá. E eu queria buscar também uma formação um pouco mais acadêmica, formal também, não só uma informação de negócio. Então isso é o que eu estou concluindo aqui, a primeira fase agora, final do mês de agosto, juntando então experiência de negócios, experiência técnica, skills, hands-on, com experiência acadêmica, para você poder cobrir um campo aqui, no meu caso amplo, de AI, para fazer. E tem que ter coragem, tem que acreditar, porque quem quer trabalhar, por exemplo, em AI e data science, vive o mundo das incertezas, de probabilidades, não dá para, você tem que acreditar na probabilidade de 60% vai dar certo e se joga, porque não vai ser 100%, não existe isso, então tem um fator de risco aí também que tem que correr, senão você não consegue efetuar a transformação. Não sei se ajudei, Fábio. Não, com certeza, muito obrigado. Motivacional. Com certeza, foi muito bom o relato aí, o Alexandre. mais alguém tem alguma pergunta ou algum comentário? Eu teria uma outra pergunta, mas eu não sei se tem alguma coisa no chat aí que vocês tenham capturado. Por favor, Matheus. Siga. Eu já vou iniciar com ela dizendo que, tirando assistir aos vídeos do Alexandre no YouTube ou participar dos eventos do Goods, que outra forma de conteúdo a gente pode buscar consumir de forma a ingressar e desenvolver os estudos na área? Cara, eu diria que basta ter vontade, porque eu mesmo que eu acho de treinamentos e material e formal, mas eu acho que, assim, quem é da área, vamos dizer assim, vamos separar o seguinte, quem é da área de negócios e quem é da área de tecnologia, mas que não conhece Data Science e AI, vamos dizer assim, quem é da área de negócios, assim como eu disse que eu quis voltar mais para a tecnologia, porque o mundo hoje, ele está calcado em tecnologia, as grandes empresas, tudo é tecnologia, tudo se resolve com tecnologia, então a área de negócios tem que entender cada vez mais, e dados, entender mais como eu uso dados para tomada de decisão, não precisa ser necessariamente o dado não estruturado e AI, mas usar data analytics, data science, como consumir mais dados e tomar as decisões mais baseadas em dados, então a área de negócios com certeza tem, e fazer alguns cursos, por exemplo, existe dentro do Courser um curso chamado AI for Everyone, do Andrew Ng, que foi o primeiro curso de machine learning que eu fiz, quer dizer, o primeiro não, o segundo curso de machine learning que eu fiz, isso foi com ele lá atrás, que é justamente para pegar as pessoas de tecnologia conhecendo isso, então para entender, é para saber como identificar situações que eu posso usar data science e AI para resolver o problema. Quem é já da área de tecnologia, mas que é mais de uma programação de infraestrutura tradicional, eu acho que é fundamental entender também como usar dados para tirar valor, porque não vai dar para programar tudo, nós vamos ter que usar esse mundo de dados que tem aí para tirar insights, informação, mudar a forma como a gente se relaciona com as máquinas, quem sabe com interfaces de conversação, então com certeza, eu acho que aprender uma linguagem de programação nova como Python, está surgindo Julia, outras assim, mas tem que ter, fazer uns hands-ons iniciais aí, quem sabe trabalhar junto com alguém que é um pouquinho mais ligado, você tem inúmeros treinamentos de Python disponíveis num Coursera, EDX, das próprias universidades, você tem treinamentos de conceitos de machine learning, no detalhe, de cada uma das técnicas, usando tools como scikit-learn, no mesmo TensorFlow, já com bibliotecas de deep learning, você tem, por exemplo, você consegue fazer, não fazer um curso online, esse curso que eu estou concluindo na faculdade de Toronto, que o Geoffrey Hinton, que é o papa de deep learning, que senta do lado da sala de aula que eu tinha, eu consigo fazer ele online do Brasil, eu comecei a fazer os cursos da Universidade de Toronto online, porque eu estava preparando a minha vinda para cá, quando eu saísse da IBM eu queria concluir os cursos aqui presenciais, então dá para fazer isso online, dá para fazer cursos de Stanford, dá para fazer esse mundo online hoje, e está tudo, estão em casa mesmo, cara, então tem muito treinamento, mas acho que Coursera é uma base, EDX, Udacity, tem muitos treinamentos, começa com uma linguagem de programação, entende de SQL, de como capturar dados, banco de dados, é importante ter noções de banco de dados, mesmo para quem vem do mundo de programação pura, infraestrutura, cloud, quem sabe, ou como se usa isso no ambiente híbrido, e vai construindo o portfólio, eu fui construindo o portfólio, eu acho que até fui construindo, de novo, há cinco anos atrás eu não tinha o conhecimento desse mundo de data science e machine learning, eu fui DBA há muitos anos no passado, então eu tenho conhecimento de dados no meu passado, mas em técnicas mais relacionais, mas não de big data, não de Spark, de Hadoop, tudo isso eu fui construindo esse portfólio de cinco anos para cá, do que eu podia trabalhar no meu trabalho na IBM, eu fui complementando, mas eu ia final de semana e agora eu estou praticamente há nove, não, estou há dez meses, quase full time trabalhando e buscando conhecimentos nisso, fazendo assigns pesados, já gerei, agora o meu trabalho de conclusão aqui do curso, é um drone com reinforcement learning, entendeu? Então assim, e vai construindo o teu stack aí de conhecimentos aonde você quer ir, às vezes eu quero ser só um data engineer ou eu quero ser um machine learning engineer ou um data science, entendeu? Então depende também de cada um. Muito bom. Mais algum comentário, alguma pergunta? Já estamos já no final do evento, já até passamos alguns minutos, mas como bate-papo está bom. Alain, eu botei ali da Karen, não sei se vai dar tempo para ela fazer um comentário. Sempre dá tempo. Vamos ver aqui. Karen, por favor, faça o seu comentário. Boa noite, Alexandre. fazer um comentário. Oi, Karen, estou te ouvindo. Oi, estão me ouvindo? Estou te ouvindo, pode fazer. Alexandre, obrigada aí pelo aprendizado, pelos conhecimentos que tu traz, experiência prática. Queria falar um pouco de vocês aqui pela nossa experiência do governo, questão que o Matheus levantou, achei bem importante. A gente tem todo um cuidado, a guarda dos dados das pessoas, para nós, a gente tem um carinho muito especial e uma questão de segurança da informação muito cuidadosa, mas tem muito a ver com isso que o Alexandre colocou, a gente, para ajudar o governo a fazer melhores políticas públicas, é muito importante que a gente possa olhar esse ciclo de vida do cidadão e conseguir entender e poder estar fazendo uso dos dados de uma forma que reverta para a sociedade, Então, a gente tem N exemplos na educação, saúde, segurança, que a gente, agora o Covid é um bom exemplo que tu traz, o quanto a gente está buscando dados para poder tomar decisões em cima dele. O que a gente fez aqui no Rio Grande do Sul, Alexandre? A gente, como a pandemia, ela aconteceu antes nos outros países, a gente conseguiu olhar a curva e fazer muita predição dos nossos modelos em cima do que aconteceu na Europa, o que aconteceu na China, políticas que foram feitas lá de distanciamento ou não, abertura mais ou menos da economia, que é essa balança que a gente sempre se põe aqui a ter que tomar essa trade-off da saúde e da economia, e para a segurança pública também a gente está trabalhando muito com o dado, se a gente pensar que se eu puder descobrir um aluno que vai evadir na escola antes, muito antes dele evadir, que ele é filho de algum criminoso ou ele está tendo uma ocorrência policial dentro da casa dele ou ele está com algum problema social importante que a gente possa estar prescrevendo, a máquina possa estar nos ajudando a prescrever o que a gente pode fazer, ou aquele, o nosso sonho quando o cidadão nasce, se a gente consegue descobrir o que a gente tem que fazer com ele para ele não virar um criminoso ou assim por diante. Então, são N políticas que a gente pode usar com todo o cuidado, a gente está estudando muito a LGTB, toda a questão do consentimento, quando tu vai usar um serviço digital, então, como é que isso é feito, mas eu acho bem importante isso e a gente entender que o Face tem mais dado da gente e usa de um jeito muito mais, eu diria que quase ilegal, sem nossa... Aliás, a gente dá autorização, na verdade, ele não usa... A gente não lê, né? Então, isso é uma coisa que é um cuidado que a gente tem que ter, então, sim, anonimizar quando precisa anonimizar, então, ter esse cuidado, mas eu acho bem importante, assim, então, eu queria te agradecer aí e queria se tu puder falar um pouco mais sobre a lei canadense de proteção de privacidade de dados pessoais, nos falar um pouco mais o que que tu sabe dela, para algumas melhores práticas que tu vê do governo, sei que a gente está meio no final da hora aí, tu já falou alguma coisa, né? Não, eu não sou um experto no assunto, eu tive ela na cadeira minha de ética, privacidade e segurança, a gente discutiu a lei, eu tenho acesso a ela, eu posso te passar o link, porque isso é uma coisa, por exemplo, aqui, as informações aqui são todas abertas do governo, tudo, o Antávio, a província onde eu moro aqui, não são estados, são províncias, tem 2.700 bancos de dados abertos, tudo que é dado, tudo que é informação, você tem muito acesso a esse tipo de coisa, que eu posso pegar, eu vou pegar os links das leis e aí eu te passo aí, para você dar uma olhada com mais detalhes e tudo. Ah, legal, eu te agradeço. Obrigada. Inclusive, sobre o tema da LGPD, que a Karen e o Gastão levantaram aqui, vai ser o tema do nosso próximo evento, a gente vai fazer um evento extra, não é um encontro, mas é um evento em parceria com outros GUs aqui da Sucesso, nós vamos abordar sobre a LGPD, então, acredito que vai ser bem relevante para os interessados. inclusive o Alexandre está convidado também para assistir a esse evento aí. A gente está formatando ele, vai estar bem interessante, são duas advogadas da área trabalhista focadas na LGPD, então, acredito que vão ajudar bastante nos questionamentos sobre a lei que vai entrar em vigor mais cedo ou mais tarde aqui no Brasil. Obrigado, Karen, também pela tua contribuição aí. temos também aqui o André Vieira, o André Vieira gostaria de fazer também uma pergunta, eu tenho a pergunta aqui, mas eu vou deixar que o André faça, André, por favor, à vontade. Oi, tudo bem? Estão ouvindo? Sim, bem-vindo. Obrigado. Eu gostaria de saber se tu tem alguma ferramenta para recomendar, que seja meio plug and play para poder utilizar para decisões de negócio. eu trabalho numa empresa de educação, por exemplo, e uma das coisas que eu gostaria é posterizar meus usuários e entender as pessoas que estão ali dentro por todos os movimentos que eles fazem, por as aulas que assistem, por as aulas que fazem, tudo mais, para conseguir entender essas caixinhas, o que eles significam. E a nível de programação, a gente consegue fazer isso dedicando a equipe, em cima disso, e tudo mais, ok, mas eu gostaria de ter uma coisa mais plug and play mesmo, uma ferramenta onde eu conseguisse analisar de uma forma mais fácil. Tem alguma sugestão de alguma ferramenta que eu pudesse plugar? Claro, nenhuma é bala de prata, não tem como resolver todos os problemas de uma ferramenta só, mas alguma mais fácil? Deixa eu fazer o seguinte comentário. acho que nesse mundo de data science, isso é uma coisa que eu percebo, você tem dois lados, você tem um lado de ferramental de open source, que tem muita coisa boa, mas você tem que entrar com um lado mais de programação, você tem que programar, usar bibliotecas e tudo mais, como abertas, tudo aberto, muita codicação que te dá mais liberdade, mas não é o que você comenta, não é um plug and play. O mundo mais plug and play, aí você cai mais em ferramental como, por exemplo, o SPSS da IBM, o Enterprise Miner da SAS, que eu uso nos cursos, ou até algumas coisas como mais simples de visualização, como o Tableau, coisas assim, quer dizer, aí você cai mais no mundo de ferramentas proprietárias, não tem essa coisa mais, eu pelo menos te conheço, essa coisa mais plug and play, mas que ao mesmo tempo, cara, é simples, fácil de acesso, daqui, baixa que eu instalo e faço um modelo plug and play. Normalmente, essas coisas estão na mão de fornecedores, que são bons, ferramentas excelentes, mas você, particular, já como eu disse, quer fazer na mão a programação, cara, você não tem tudo instalado, clouds públicas aí, que você consegue fazer tudo isso, mas você tem que trabalhar e codificar e construir a tua solução aí, teus modelos para poder tomar as tuas decisões. Desculpe se eu não tenho mais resposta na ponta da língua para esse assunto aí, tá? Se alguém tem e quiser complementar e conhece a ferramenta, me ajuda aí. Tranquilo, eu acho que a gente já pode ir encaminhando para o encerramento, nós passamos bem dos dez minutos que a gente planejou para as perguntas e respostas, mas o bate-papo está bem legal, agradeço, Alexandre, a tua disponibilidade extra e também pelo interesse do pessoal que ainda está aqui, mantendo a audiência, aqui, obrigado aí, pessoal, muito bom ver o interesse de todos pelo assunto, é bom ver que a comunidade é bem atuante e interessada, isso motiva também o nosso grupo a propor mais eventos para poder continuar fomentando, né, as discussões. E isso é importante também que vocês preencham o formulário de feedback para dizer para nós o que deu certo, o que não deu certo neste evento e propor, principalmente, propor novos temas para nós, se vocês gostariam de ouvir outros temas, se a linha que nós estamos seguindo, já que nós estamos no quarto evento, né, se estamos seguindo a linha correta, vocês gostariam de ver outros temas, se vocês gostariam também de sessões práticas de colocar a mão na massa, nós também temos espaço para esse tipo de evento, mas a gente gostaria de ouvir vocês porque vocês são a causa dos nossos eventos, né, então precisamos ver o que que o que que está sendo pedido aí pela comunidade. Não vou me cansar, vou agradecer mais uma vez, Alexandre, pela tua participação, foi uma honra te ter aqui com a gente, conteúdo de qualidade, conhecimento indiscutível no assunto, né, espero que tu possa contribuir com outros assuntos com a nossa comunidade em eventos futuros, quem sabe um evento mão na massa também aqui, abrir umas linhas de código aí ou trabalhar numa ferramenta, né, a gente pode conversar sobre isso, com o slidezinho aqui que eu estou colocando, né, o evento, o momento sorria, então, quem quiser participar da foto, que vai nas nossas comunicações, newsletter, vai no site da Sucesso, vai nas nossas redes sociais, liguem as câmeras, né, eu vou fazer o 3-2-1 daqui a pouco, só vou esperar que o pessoal continue ligando as suas câmeras aí, tem que provar, tem que provar para o chefe que estava na live aí também, por favor, né, é o momento de mandar o, estava aqui, né, só deixa eu pegar aqui a ferramenta, eu vou tomar a liberdade e vou chamar uma outra pessoa que está me puxando aqui faz um tempinho, vem Gui, traz aqui o Gui esse aqui é o futuro cientista de dados, vem filho, esse aqui é o futuro cientista de dados também, ele vai mandar os currículos aí também, quem tiver interesse no estagiário aí, por favor, leia com carinho o currículo dele, tá, vou fazer aqui então o nosso, é, é isso aí, vamos lá então, no 3, 2, 1, já, deixa eu pegar aqui, vamos mais uma vez então, 3, 2, 1, ótimo, é a comunidade mais bonita que tem no, no, no sucesso, com certeza essa daqui, né, muito bom, deixa eu só salvar para não perder, mandar um abraço para o meu amigo César Francesquina, ó, temos o César, temos o César aí, já dá o ok, já dá o alô para o amigo, pessoal, lembrantes finais então, tá, formulário de feedback, obrigado, por favor, se vocês quiserem um certificado, vocês precisam preencher o formulário de feedback que serve também como a lista de presença, tá, então, aqui está o QR Code e também para contribuir com, com as opiniões de vocês, estamos ainda recebendo doações, durante a live aqui recebemos doações para o Edu Candário e São João Batista, qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais é bem-vindo, o Edu Candário tem um trabalho sério há anos, se eu não me engano há 80 anos, eu, meu time da, que eu trabalho na Dell, já fizemos já um projeto lá da Cozinha Solidária, já fizemos almoço para eles, a gente foi conhecer o trabalho deles, é um trabalho muito sério e eles realmente estão precisando de doação, por favor, baixa o aplicativo do PicPay ali, a doação é feita rapidamente, não leva 5, 10 minutos, eles realmente precisam da gente, é um trabalho sério, são crianças, né, então, futuro aí da, da nossa, da nossa vida, né, a gente precisa dar uma assistência digna para eles, então, qualquer contribuição é bem-vinda, tá, então, as contribuições vão estar abertas durante a semana ainda, mas, se puderem fazer ainda hoje, para não esquecerem, né, nosso dia a dia é muito corrido, façam assim que possível, qualquer doação, qualquer valor, é bem-vindo, tá, e se vocês quiserem, como eu mencionei lá no início, fazer alguma palestra com a gente, propor alguma oficina, uma mão na massa, um hands-on, já está aberta a temporada do Call for Papers, já recebemos algumas propostas, sinto-se à vontade, temas relacionados a machine learning, inteligência artificial, data science, business intelligence, qualquer coisa que entra no guarda-chuva do data science, é bem-vindo, acesse o site, ou o QR Code, e submeta a sua proposta, assim que a gente receber, e a gente revisar, a gente entra em contato, e vamos agendar já, no próximo evento, quem sabe, a sua palestra aqui com a gente, tá bom? E era isso, muito obrigado mais uma vez, pela presença de todos, a gente se sente muito honrado, em receber o palestrante Alexandre, e todos vocês aqui, isso nos motiva muito a gente, a continuar o trabalho no nosso grupo, se quiserem fazer parte do nosso grupo também, ajudar nos eventos, propor novas atividades, entrem em contato com a gente também, temos as portas sempre abertas, para aumentar a nossa equipe, tá bom pessoal? uma boa noite a todos, um ótimo resto de semana aí, e a gente se vê aí no próximo evento, até mais, tchau, tchau. Tá bom, tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.